Olá, o RG de hoje está aqui no Cotuca, Colégio Técnico de Campinas, para destacar um pouco da importância da Olimpíada Nacional de História do Brasil. As inscrições estão chegando ao fim, pelo menos as inscrições com desconto vão até dia 20 de março, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu estou com a coordenadora geral da Olimpíada, professora Cristina Meneghello, e também com o professor Edson, que é professor de História, e uma turma de segundo ano, parte dela vai para a Olimpíada também. Tudo bom, professora? Fala um pouquinho da importância da Olimpíada deste ano, que completa 10 anos, né? Então a gente tem aí um ano comemorativo. Sim, é a nossa edição comemorativa. Lá no princípio a gente nem imaginava que ia chegar a 10 anos de Olimpíada, e agora a gente percebe que é um programa bem estabelecido, né? Que as pessoas esperam todo ano pela Olimpíada. E esse ano vai ser especial, vai ter algumas novidades, né? Mas para nós é muito importante, porque nós estamos completando essa data fechada aqui. E muito legal para a gente estar aqui também, né? Falando de dentro de uma escola, porque a Olimpíada é toda pensada para os alunos e para os professores. Muito bem, fala um pouquinho em termos práticos para a gente. As inscrições com desconto vão até dia 20 de março, terminam dia 24 de abril e depois começam as provas. É isso, adianta um pouquinho do calendário. Exatamente, as inscrições com desconto, como você disse, até 20 de março, ficam abertas até 24 de abril, mas é bom não deixar para a última hora, organizar as equipes e fazer as inscrições antes disso. As provas começam online no dia 7 de maio, vão ser seis fases online e a grande final é lá na Unicamp, nos dias 18 e 19 de agosto. Ou seja, tem a Olimpíada aí para o ano todo. Paquinha, deixa eu aproveitar e falar um pouquinho com o professor Edson, que também está aqui compondo essa gravação com a gente. A gente entrou numa aula de história dele aqui, né? A gente queria entender um pouquinho a importância para vocês dessa Olimpíada, né? Porque você leva as turmas desde a primeira edição a 10 anos. Faz 10 anos que nós participamos e aqui no colégio muito intensamente da Olimpíada. Acho que a Olimpíada talvez tenha tudo que os professores de história, o ensino de história gostaria que tivesse no país, né? Que envolvesse os alunos e ao mesmo tempo eles estudassem e estivessem em uma atividade lúdica. Que caiba no tempo deles, como essa Olimpíada de História cabe. E que eles leiam, que eles pesquisem, que eles identifiquem imagens, que eles identifiquem textos que consigam fazer articulação disso. Incrivelmente a Olimpíada de História consegue reunir todos esses elementos, né? Certamente é a maior oportunidade que os professores e alunos de história podem ter dentro dessa disciplina no Brasil, né? Então é assim, torna a gente muito, o nosso trabalho é muito gratificante, muito feliz poder participar desse evento que já tem 10 anos, né? Ok, professor, muito obrigada. Boa sorte para todo mundo. Eu vou voltar aqui com a professora Cris para a gente ir encerrando a entrevista, porque a professora falou sobre a questão da educação mesmo, da formação dos professores. E um contexto de reforma do ensino médio, quando a gente tem a disciplina de História e outras mais, não virando mais disciplina, mas sim um conteúdo, né? A gente vê aí talvez um papel estratégico dessa Olimpíada, é por aí? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que quanto mais o ensino de História vem sendo atacado no país, mais importante se tornam esses espaços de pesquisa, de estudo, por que não dizer espaços de resistência intelectual ao desmonte do ensino de História. A reforma do ensino médio, ela torna a história simplesmente um conteúdo complementar, sendo que nós todos acreditamos que ele é um conteúdo fundamental para a formação dos estudantes, para a questão da cidadania, né? E é muito importante também para a valorização do professor. E a ponte da universidade com a sociedade e com a educação, porque afinal de contas a Olimpíada é promovida e organizada pelo Departamento de História da Unicamp. Sim, ela é a nossa forma de nos aproximarmos da sociedade e também de aprendermos muito, né? Não é uma coisa que vem de baixo para cima, unilateral, nós aprendemos muito, né? Nesse contato com as escolas, com os professores, que participam de todos os estados do Brasil. Nós temos hoje participantes de todos os estados, então ela é de fato uma Olimpíada Nacional. Muito obrigada, professora Cristina Meneghello. É isso aí, então mais informações você pode conferir na página da Olimpíada de História, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Fiquem ligados, as inscrições têm prazo e logo mais as provas começam. Muito obrigada e até o próximo Registro Geral. Tchau.